E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série jogando 3 minutos sem acréscimo na conta principal, tentando chegar em 2.900, a última sessão foi boa, então aproveitei e vou jogar mais uma na sequência aqui, estamos com 2.868, vamos tentar chegar mais perto dos 2.900, não esquece daquele like no vídeo antes mesmo de começar, se inscreve no canal também que a gente tem dois vídeos aqui, vídeos por dia, todo dia, vamos lá, torcei para ter adversário, não é? Outro problema, vamos ver, ah, joguei com esse cara, no último vídeo, ele jogou, ah, ele mudou, ele jogou bispo D3 comigo, já mudou a variante, vamos lá, jogar bispo P7 aqui, opa, esse, vai jogar dar uma D3, Ui, os caras estão estudando, os caras estão por dentro, esse é bem interessante esse lance, eu olhei, mas eu não lembro, eu acho que tem um cavalo C6 aqui, meio esquisito, torre D8, era isso? Qual que era a ideia? Ah não, era bispo D7 o lance, depois bispo C6 talvez, era bispo D7 aqui para dificultar o rocão, porque esse rocão bispo C6 está caindo em F2, né? Tudo bem, esse é estranho para caramba, torre D8, ele quer tomar em C7? Eu não vou defender espião, eu não vou me preocupar com o espião. Bom, vamos jogar, acho que é, tem as suas ideias até esse lance dele, né? Vou jogar da mão, vou defender o pino, tá bom, tá bom, me convenceu, ah, vai para o final mesmo, acho que é bem tranquilo esse final, né? Vou jogar bispo B7, pegar a grande diagonal para o meu bispo, então vou jogar esse, para não ter que botar o cavalo em B7, né? Eu quero botar o cavalo em E7 depois, aí pode ser que ele está um pouco melhor aqui, na verdade, mas é pouca coisa. Cavalo G5. Coloca golpe aqui. Cavalo G5. Tem esse, né? Nossa, tem esse lance. Ah, não tem. Ah, tem, né? Tem porque ele me ajudou aqui. Cavalo D4. Ah, mais ou menos tem. Não, não tem, porque ele toma de torre, né? Torre toma, ele toma em B7. Aí torre A4 é interessante aqui, né? Ah, não, tá estranho. É porque eu tenho um golpe 1, se ele tomar em B7, eu tenho um cavalo E2, cheque intermediário. Mas eu estou viajando a maionese aqui. Estou viajando. Jogou lá, vou jogar a torre para D7 aqui. Não sei se foi bom C6, que é um pouco passivo. Vou jogar a torre D7 e vou tentar fazer uma ruptura aqui de algum jeito. De novo, tinha que ser cavalo G6 primeiro, né? De repente. Manobrece cavalo. Meu cavalo, pior que meu cavalo está legal aqui. Mas eu não consigo melhorar esse cavalo direito, né? Vou fazer esse, mas eu estou meio sem futuro aqui. Normal, né? Também. Mas. Estou um pouco sem plano aqui. E estou muito sem tempo, né? Tem sido uma das armas para ganhar as partidas, né? Jogar no tempo. Vamos fazer cavalo D6. E vou tentar fazer... Eu não sei para onde que eu tenho esse cavalo. Eu não sei onde é que eu tenho esse cavalo. Eu faço a mínima ideia. B4 agora eu volto. Ele vai evoluindo com o rei. Vai melhorando a posição enquanto eu não faço absolutamente nada de útil, né? E vamos jogar esse. Estou sendo levemente espremido aqui. Acho que está sólido, né? Estou me sentindo molindo aqui jogando essas poções de Karokan. Não sei onde é que eu estou indo. Não sei qual que é o meu futuro aqui. Vou jogar F6 mesmo. É um lance que às vezes é interessante aqui. que eu ganhei umas casinhas para o meu rei. C4. Ele está expandindo. Só que a expansão dele também muitas vezes vai querer dizer um enfraquecimento de peões, né? Eu tenho esse alvo agora que eu posso pressionar aqui em algum momento. Vamos manobrar aqui. Eu vou... Está na hora de romper aqui, né? De algum jeito. D5, será que dá para jogar ou não? Tomou. D5. E agora vamos começar o nosso contra-jogo, né? Com... D5, talvez? Cavalo, cavalo. Como é que é essa bagunça aqui? Será que ele está chegando para o G5, né? Vai ficar meio preso ali na defesa, né? Ele também. Vou jogar esse direto, eu acho. Melhor. E vou jogar rei G8. Eu estou começando a incomodar na coluna B aqui. Estou começando a incomodar. Eu não queria trocar desse jeito aqui, mas eu vou ter que trocar, né? Eu estou começando a gostar da posição com o D6. Cuidado. Ah, ele vai ter esse, né? Ah, esse eu... Ah, não posso fazer isso. Ui, cacilda. Depois eu rei para cá, então. Realmente sem tempo. Isso é estranho. Ah. Ih, eu vou começar a apertar no tempo, hein? Vou começar a apertar no tempo. Eita, não existe esse. Eita, não existe esse. Está quase afogando o meu rei, né? Ah, triste. Vamos de novo. Ah, ele não quer jogar. Ah, não quer sim. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos recuperar. 2,714. O cara estava dando trabalho em recuperar esse rating. Ah, ele joga essa. Ah, ele jogou isso aqui, né? Ficou bem suspeito para ele, não é isso aqui? Olha que cavalo D4 eu joguei, né? Vamos fazer cavalo C3, então, primeiro. Cavalo D4. Ele vai fazer o mesmo C5, né? É cavalo B5, talvez. Ah, não. Cavalo B5. Ah, jogou esse. Ele defende mais ou menos as coisas dele, né? Bem, mais ou menos. D por E não presta. D por E não. D por E não. D por E é bispo G2, né? D6 ele simplesmente toma, né? Se eu jogar B4, ele está vindo ali. Vamos fazer bispo D2, talvez? Vai botar o bispo E4, cavalinho E4, né? D2 foi estranho, hein? E lancezinho podre. Bem que eu tenho D por E6, né? Se ele vier cavalo E4. Jogou lá. Vamos apontar aqui minha torre para C8. Ele vai jogar cavalo E4. Esse é o adversário para incomodar. Eu vou trocar uma vez. Ah, de peão ele vai jogar. Ah, esse eu não esperava. Vou tomar aqui. Como é que é essa posição? Na C2 aqui, ele buracou legal, né? Ah, ele quer me dar mate? Mas não é tão fácil ele me dar mate ali, né? Como é que ele vai defender o peão? Como é que ele vai defender esse peão? Coloca o C3. Vai jogar do F5. Fazer uma H3, justo aqui. Não era para deixar bispo C5 aqui, né? É que se bem que ele tinha cavalo G4 entrando. É, eu tenho uns lances ainda. Bispo C5, cavalo A4. Jogou lá. Vou jogar bispo P3, que eu acho que é um lance seguro. E agora ele está bem preso na defesa do peão. Ele vai fazer um bispo C8 aqui em algum momento. É estranho, né? Bispo B4. Ele não vai dar esse bispo. Como é que ele vai defender esse peão agora? D5 está chegando. Tem várias coisas acontecendo aqui. Igual D5. Eu tenho dama B3. C6. Ali está no ar também. Tá. Ok. E agora? Ele quer jogar dama H5, né? Que faz algum sentido até. Como que eu vou defender isso? Porque ele quer sacrificar depois. Isso que é o problema. Ele quer sacrificar depois. É bem chato. Tá. Eita nóis, hein? Tá nóis. Dama H5. G4. Bispo G4. Peão toma calo G4. Estou levando mate aqui. Por todos os lados, né? Talvez torre 1. Dama H5. G4 toma tudo. Meu Deus do céu, hein? Como tá feio isso aqui. Vou tentar jogar esse pra tomar espião. Nunca que vai dar certo isso. Mas eu vou tentar melhorar minha dama ali um pouco. E ficar de olho no espião. Ele vai fazer. Pode fazer H5. Mas aí... Ele não tem mais a coluna H, né? Esse aqui G4. Ele jogou, né? Toma, toma. Cavalo G4. É mate, né? G4 é nojenta aqui. Meu Deus do céu. É um lance feio. Esburaca todas as casas, né? O G4 demora um pouco o mate. Cavalo G4 toma ali. Esse lance aqui... Parece o mais grave de todos. Se eu tentar dama H5 pra pegar espião, ele vai defender, né? É, eu vou entregar a qualidade aqui. Mas bem que tá tomando a torre inteira, né? Tá. Nossa senhora, hein? É, se ele jogar... A não ser que... É, não sei. É que ele tem que achar... Tem que achar lance ainda aqui. E3 talvez deve ser bom, né? Mas aí eu tomo em F8, tomo em C7. Vamos rezar um pouco, né? Sempre bom rezar. Eu tomo em F7 eu tomo em E4 mesmo. É, eu tomo em E4, né? Elimino espião. É importante. G5 ele vai fazer... Ah, G5 ele tem. Mas aí eu jogo esse. Beleza. Com esse aí. Como que é isso aqui? É, dama C3? Como é que é isso aqui? Não tá fácil aqui não pra ele. Tá nem um pouco fácil aqui pra ele. Eu organizei legal, eu acho, agora. Jogar torre D8, bispo P3. Jogar torre C1. Vamos jogar o bispo lá no fim do mundo. Pra defender em F2. E aí vamos jogar torre 1. Eita, não esquece que ele tá tomando ali. Ah, sim, ele quer jogar. Vamos ameaçar mate. Ele defendeu. Vamos defender aqui. E aí, dama E4. Eu tenho chances boas nesse final, eu acho. Com o espinha E3. Vai cair meu peão, né? E aí, dama E4. Nossa, ele tem um cio na hora que eu ouvi. Muito bem, ganhamos. O cara não é tão rápido, né? Bora. Essa relação de hate não tá muito legal, né? Dá um trabalho aqui. Vamos lá, o hate pra ganhar desse cara. Ah, eu vou jogar diferente, né? Beleza. Vou jogar bispo D7 aqui. Esse rocão bispo C6. Essa que é a ideia. Eu lembrei dessa. Agora eu vou tomar em F2. Quer dizer, eu lembro que a ideia era essa. Eu acho que a ideia era essa, tomar em F2. Eu lembro de alguma coisa do peão caindo. Só pode ser assim. Ele podia fazer bispo P2 contra bispo C6. Mas aí... Sei lá. A gente vai ter algum lance. Bom, ganhei o peão em agora, né? Acabou a minha teoria. Parece bastante perigoso pra mim isso aqui, né? Se eu jogar dama G2 mesmo. E torre G1, dama E4. Assim, parece que eu vou levar mate 5 vezes, né? E dama F5, talvez. Tentando trocar as damas. Aí dama E3, dama E4. Dama F5. Troca a troca. Dá pra jogar, né? Dama F5. Esse dama E3, dama E4. Incomoda um pouco. E trocar é interessante pra ele, né? Ele vai agora dama E4, talvez. Dama F2 eu posso pensar em tomar em G2 também, né? E dama G3... Bom, tá caindo o bispo. Ele não pode. É, eu vou ter que tomar em G2, eu acho, né? Comecei a palhaçada agora, vou ter que até o fim, né? Eu posso desenvolver também, né? Minhas peças que nem um adulto, né? Posso fazer esse? Não posso? D3, dama G2. Tem bispo D3 meio chato, né? D7, bispo D3, dama G2. Dama H4. Nossa senhora, tô com um sentimento esquisito aqui, hein? Acho que tá ok. Eu tenho dama F4, cheque, se der bispo F3, né? Esse é o meu lance seguro aqui. Meu bispo D3, ele vai jogar... E aí eu vou ter que tomar em G2, não tem outro. Deu uma D5 também. Deve ser mais adulto também. Eu não tenho noção de ataque. De ataque e defesa. Parece bom dama G2. Bispo D3, eu não sei se parece bom, não, não. Bispo D3, G2, tá muito perigoso, né? Bispo D3, dama G4, dama H4, né? Cavalo F6. É, eu vou ter que jogar esse. Sei lá, se perde. O outro é muita loucura, parece, né? Esse aqui tá bom, porque eu quero simplificar aqui. Esse aqui, tô tocando em A2. Isso aí é bem importante, tocar em A2. Tomar G2 é loucura demais. Eu já tenho um peão a mais aqui, eu não... Eu não quero mais peão. Agora eu não posso pensar em tomar G2, porque ele abriu mais o rei, né? Mas aí, dama H4, G6, torre G1, eu vou levar mil sacrifícios. Eu vou jogar esse ainda. Ele defendeu ali, mas ele expôs um pouco o rei dele. Isso para H7 não tem nada. Dama H4, eu tenho várias reações diferentes aqui. Tomar F6 é uma opção, mas acho que eu vou jogar... Ah, não é tão fácil aqui também, né? F5 é uma opção, porque eu ganho um controle aqui da ala da dama, da ala do rei. Controle importante, né? F5 é feio, mas acho que é necessário para não enfraquecer F6. É, cavalo F6, torre F1, era muito chato, né? Ok. E agora eu quero tomar também, né? Mesmo se ele botar um peão em E5... Verdurei? Verdurei. Eu tinha isso, não acredito, né? Tinha cavalo C5. Como quando eu joguei cavalo C5, eu vi que o bispo C4 ganhava, né? Eu joguei porque eu achei que era forçado. Eu falei, bom... Perdido por perdido, né? Não, eu estou levando mate, isso que é o pior, né? Dama E4 é mate. Nem que eu perca uma peça, né? Tinha cavalo C5, cabeçudo. Que cabeçudo. Dama E4, cheque, rega 8 mate, né? Tem o que fazer. Tem o que fazer. Pra valer 5, ele dá só 3 pontos. O cara dá uma dama a mais, né? Ixi, tem que ganhar 5 jogos do cara agora. Trabalho E4. Vou jogar o cavalo pra C2 aqui, eu gosto dessa linha. Foi o homem. Deu uma D2. F3. F3. Ele tem que manobrar o cavalo antes. Antes de fazer o rock. Uma ordem melhor pra ele. É, vai ser difícil, hein? Subir o hate com esse cara aqui. Agora que nós largamos perdendo, né? 2x1 pra ele. Eu tinha cavalo C5 ali, porque tava caindo com cheque, hein, do bispo dele. Eu tô muito ganho, né, cavalo C5. Pô, era um lance muito fácil, né? Não tinha como errar o lance, era o único, né? Totalmente forçado o lance. Esse é muito bom pra mim, porque se F5 enfraquece o rei dele aqui, de graça, eu vou ter um jogo muito fácil. Agora, torre 1, torre D1, cavalo D4. E pra ele conseguir uma posição boa, tipo, avançando o peão, controlando o centro aqui, ele vai ter que tomar muito cuidado aqui pra não ficar bem inferior. Ah. Talvez eu não devia ter deixado isso. Mas aí não tô melhor, né? Deu uma D2? Quer dizer, tô bem melhor aqui, mano. Mas bem que essas trocas não me incomodam nem um pouco, né? E5 ele pode tentar fazer, mas aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado só pra cuidar com essa iniciativa dele, mas eu tô muito bem, né? Tem que estar bem melhor. Ele tá com os cavalos esquisitos, né? E cavalo E2 jogou esse. Eu vou chutar esse meio, bem no chute esse. Essa é a coisa melhor pra fazer aqui. Mas eu tenho um plano a longo prazo de bispo D3 e cavalo E2. A questão é que ele tá ativo, né? Então eu tenho que ficar vigiando uns golpes, às vezes. Uma iniciativa que ele tem aqui. Uma posição um pouco de controle aqui. Eu vou... É, bispo D4 eu vou esburacar muito, né? Vou jogar bispo D3 mesmo pra manter meu bispo. B5 eu tô tomando, acho que tranquilo. E agora eu começo a bloquear por aqui, às vezes, né? Vou fazer um B3. Bem na preguiça também, mas acho que não tem problema. E dama A5, cavalo D5 eu devo ter, né? Não tem golpe pra ele. Ele vai tentar aí fazer alguma... Alguma gracinha dessas. Cavalo E4 é uma opção já. Pra trocar um dos cavalos dele, né? E cavalo D5 é outra pra deixar meu cavalo ali... Bem colocado, né? Cavalo D5 parece firme. Quero puxar bispo B1. Ah, agora eu entendi, eu acho. Uma formação boa aqui. Bispo B1 aqui eu vou jogar, né? Já sei bispo G5, cavalo E7 duplo. Cuidado, ele tá... Vários problemas, sem tempo, né? Se o G5... Pode ser que ele leve isso pro G5 também. Quero manter o bispo de longe aqui, aí eu começo a ameaçar uns F4. O posse não tá muito organizado aqui. Cavalos dele não fazem nada de especial. Entregou o peão? Não tem como não tomar esse peão, né? Pode ser que ele abandone aqui de desgosto. Tá tão triste a posição dele. Acho que vamos... Vamos buscar, hein? Com esse cara. A gente agora que a gente vai... Vamos ganhar esse match. Tomar esse... Vou voltar bispo B1 e jogar um lance... Fazer um lance... Os lances fáceis agora aqui. Exatamente sem tempo, né? G3 daqui a pouco funciona também. Posso tomar em G3, às vezes. Correr 1 e tomar, né? Pro cavalo E7. Bora, vamos lá. Pegamos o hitman com esse cara. Bora. 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 E aí